Quem foi que disse que o crentino é franqueiro? É, você errou, é, você errou Sou mais dos MC's que a palavra libertou Pra adorar o senhor, é, pra adorar o senhor, é Ata, vem pra cá, vem roubar, vem com a gente adorar Dá dois pulinhos, balança o braço, vem com a gente agitar Ata, vem pra cá, vem com a gente adorar Dá dois pulinhos, balança o braço, vem com a gente agitar E é fogo e unção, que está descendo aqui Através do gospel funk na vida dos MC's Donzão de do H7, sucesso do MC profeta SDI, os cocada, corrente que liberta DJ gigante, leal, igori, DJ fanboy DJ suli, vampersão, do gospel funk é a voz Pode espalhar essa letra e cantar aí pra geral Somos soldado de Deus, ele é nosso general Ata, vem pra cá, vem louvar, vem com a gente adorar Dá dois pulinhos, balança o braço, vem com a gente agitar Ata, vem pra cá, vem com a gente agitar Ata, vem com a gente agitar É fogo e unção, que está descendo aqui Através do gospel funk na vida dos MC's Donzão de do H7, sucesso do MC profeta SDI, os cocada, corrente que liberta DJ gigante, leal, igori, DJ fanboy DJ suli, vampersão, do gospel funk é a voz Pode espalhar essa letra e cantar aí pra geral Somos soldado de Deus, ele é nosso general Ata, vem pra cá, vem louvar, vem com a gente adorar Dá dois pulinhos, balança o braço, vem com a gente agitar Ata, vem pra cá, vem pra cá, vem com a gente adorar Dá dois pulinhos, balança o braço, vem com a gente agitar Ata, 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 vem com a gente agitar